Adorada e prezada Nádia, adorada e prezada Nádia, sois bela, sois voluptuosa, sois libidinosa. Evoquemos os espíritos libertinos, evoquemos os espíritos, os deuses da bocura e da saudade e da paixão e da ternura e da poesia, que me incutem no espírito da alma, um espírito poético-artístico, uma sensação libidinosa e apaixonante, que me incute, que me inspira e que me impele a escrever. Prezada Nádia, sois bela, sois atraente, temos uns lábios de africana, temos um nariz de semita, uma face de semita, temos uma pele de hiperbórea, uma pele alva de germana, temos uns olhos de altaica, temos uma testa, não sei, de lusitana. Temos um nome de eslava, Nádia, um nome eslava, um nome russo, sois bela. O seu corpo obedece às proporções divinas do 3, 2, 3, 96, 96, 96. Que inspira, que incute nos homens e nos seres humanos aquela funilidade da criatividade artística, onde se o na esquerda e a direita, o masculino e o feminino, a lua e o sol, não é? A lua e o sol, a esquerda e a direita, o homem e a mulher, não é? Que sentimentos nutre por mim, pesada Nádia, que sentimentos nutre pelo seu esbelto namorado, que já não tem nada de esbelto, pois já engordou uns quilinhos? Que sentimentos nutre por mim, aqui pelo poeta? Antônio, Antônio, Antônio. Ah, homem, mãe, sois bela, pois quero que saiba que esse sentimento é mútuo, é recíproco. Evoquemos os deuses da libertinagem e da loucura, da poesia e da arte, da criatividade, quando o sol se une à lua, quando a mulher é concebida. Vamos abolir todos esses hábitos simbolicamente contraceptivos, como o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que não se enquadra nas dicotomias simbióticas dentro do homem e da mulher, não interessa, não interessa a crítica, só Deus me pode criticar. Evoquemos, vou recitar aqueles belos, aquele belto doema, aquele pentagrama sonetial que só tem de cor, apesar de ter no coração os cinco sonetos, de cor na mente só tem aquele último soneto. E se a Áustria é setentrional, da beleza dos germanos olhos, és quem renega ao breu fatal, a germana dos purpóreos, sentidos que procuro, és os flóreos sentimentos. És a latina escaldante, és a mora, és a amante, germana, bela e ardente, és assim no Oriente. Poderei evocar, quem sabe, outro poema meu, um alto da tentação, em que o homem se sente tentado pelas divindades voluptuosas femininas. Uma bela dama que divagava pela escura madrugada, questionava e indagava que o amor não era amável, vivia sob tormentos da alma e da menos, procurava nas emoções as mais puras sensações, casada era e bem casada, funesta e namorada, mas o amor do matrimónio é tão só respeito ao homónimo e vendo-se rever de amor, caminhava com por amor, mas no entanto desejosa, de uma vida primorosa, primária e sensorial, não de uma anculia fatal, quando ainda avistou um ser que se aproximou, caminhava como o gabano que a dama, que então perante, mas o ser que olhava naquele ar que os iluminava, ela intrigou e indagou quem seria o outro ser que naquele ar podia ver e então ele disse-lhe que a poesia era o índice que ela queria. Muito bem, presada Nádia, minha adorada Nádia, que eu vou me fazer uma coisa, amo-vos e quero que saiba que recebi uma crítica recente pelo facto de eu exuberar o amor que nutre por você por si perante o público, perante o espaço cibernético da internet, mas devo dizer que não me senti de todo avalado porque o casamento católico, por exemplo, é uma forma de demonstrar aos outros, ao Estado, às igrejas e ao público em geral, que um indivíduo ama o outro, é uma forma de exteriorização do amor entre duas pessoas, pois cada um tem a sua forma idiosincrática de exteriorizar o amor, eu escolhi esta através de uma câmara em que as imagens, os bits, os sinais digitais que são gravados nos servidores do computador, são espalhados por todo o mundo, pelo público em geral, eu escolhi esta forma de exuberar o amor que nutre pela minha adorável Nádia, pela minha namorada, amo-vos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL